Existe tristeza, existe alegria, cultura é paz, também é harmonia Neste mundo tamo todos de passagem, fracoso DJ, este é a homenagem Hoje é o grande dia, hoje é o grande dia dos culturistas Este é a homenagem a todos malogrados Eu vou pedir uma salva de palma, uma salva de palma Pelo chá doze, uma salva de palma Pelo bisifrata, eu vou pedir um minuto de silêncio Um minuto de silêncio, pelo na coveta Um minuto de silêncio, pela própria lixa Mestre, eu pego pesado e você pega levo Todos nós temos que ir para o profeta Pensa e não pega levo, não tem máquina hoje É bem bom, isto pra cultura não tá bom Pra nós os culturistas ser batota Nos F4 perdemos 15 pratos Também lamento a morte do chá doce Arroz doce, não é enfermo, mas te mando lixar Eu tô saudade da própria lixa Vocês já estragaram a nossa amizade Levaram perereca e o amizade Desde aqui também lamento a sua morte Será que é azar ou é por caçom? No mundo da damas, só me dá capote E na semana querem me dar rol O sataná quer me fazer recorde Em nome de Deus será derrotado Cabeça do pai fuma abençoado Mesmo que o turno aqui não foi citado Neste homenagem foi homenageado O artista morre, mas a arte fica Cultura, o fenomenal é minha marca Bino, boi e bi Gana, zagra, metrem Metrem é a coragem Hoje é o grande dia Hoje é o grande dia Dos culturistas Estreio homenagem a todos os maior graça Do Sambila Eu vou pedir uma salva de palma Uma salva de palma Pelo amizade Uma salva de palma Pelo perereca e o evianal Eu vou pedir um minuto de silêncio Um minuto de silêncio Pelo abibão Um minuto de silêncio Pelo banca do infesto Cuduru fenomenal Cuduru fenomenal Quem é do Sambila não me deixa mal Quilama a viana, caca que arranjou Casa ainda faz sentido fenomenal Com baranos na manhã eu faço viagem Eu não faço tarde, só faço viagem Com a amizade aguentamos barulho Cabeu para lixar, também sabalei Quando ela se foi, também legrimei Na combate o rei, um bombolou O toque dele sempre nos colou Cuduru cuiave sempre vai cuiar Nesta homenagem eu não vou maiar 2005 perdemos amizade 2006 perdemos o perereca Trisdeza para nos alegria para os carentes Não os peço ouro, nem os peço prato Eu sou o espesso, uma salva de palma Pelo que se pede Seja no gueto, um moceco ou na cidade Um minuto de silêncio pelo amizade Já deu, se foi um bom cudurista O nome dele está sempre na lista Não importa se tu foste no paraíso Olha o inferno Nunca vou te esquecer, máquina do inferno Nunca vou te esquecer, máquina do inferno Hoje é o grande dia Hoje é o grande dia Dos cuduristas Estou em homenagem a todos os malogrados Eu vou pedir uma salva de palma Uma salva de palma Pelo de Egipir Uma salva de palma Pelo DJ Kunama Pelo Menale Eu vou pedir um minuto de silêncio Um minuto de silêncio Pelo Pegalete Um minuto de silêncio Pelo menos do pronto Surgir Aí O homem nasce Cresce E desaparece E o artista morre Mas a arte seca Futuro fenomenal Essa aqui é minha marca Geral de uma estreia Fragoso DJ Cadê a melodia? Eu vou pedir um minuto de silêncio Um minuto de silêncio Legenda por Sônia Ruberti